Primavera Eu dou-te com carinho para te alegrar Com todo jeitinho recebe esta flor Eu dou-te com carinho e sinal de amor Primavera vai, primavera vem Linda primavera, que beleza tem Primavera vai, primavera vem Alegra o meu coração e o meu amor também O clima é mais quentinho, fazem-se as plantações E até os próprios vizinhos fazem as suas criações Os montes ficam verdinhos, onde o gado vai pastar E até os parceirinhos fazem ninhos a cantar Tomem este raminho para eu te perfumar Todo com carinho para te alegrar Com todo jeitinho recebe esta flor Eu dou-te com carinho e sinal de amor Primavera vai, primavera vem Linda primavera, que beleza tem Primavera vai, primavera vem Alegra o meu coração e o meu amor também Toma este raminho para eu te perfumar Toma este raminho para eu te perfumar Dou-te com carinho para eu te alegrar Com todo jeitinho recebe esta flor Eu dou-te com carinho e sinal de amor Primavera vai, primavera vem Linda primavera, que beleza tem Primavera vai, primavera vem Alegra o meu coração e o meu amor também Eu dou-te com carinho e sinal de amor Eu dou-te com carinho e sinal de amor